Olá, meus amigos! Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. O Exército Brasileiro possui escolas de formação para oficiais e para sargentos. Do pessoal de carreira, 38% são oficiais e 62% subtenentes e sargentos. Hoje, esses sargentos são formados em 13 organizações militares em todo o país. Existe um estudo para que todos os sargentos sejam formados em uma única escola. Depois de um longo trabalho, houve a pré-seleção de 16 cidades em todo o país, nas quais três continuam na disputa. Uma delas, Santa Maria, cidade coração do Rio Grande. Fiz uma reunião com prefeito, deputados, empresários, professores, profissionais liberais e militares. Entre eles, General Juarez, coordenador do grupo de trabalho que estuda a criação da Escola de Formação de Sargentos do Exército. A conquista trará benefício para o Exército ao fixar sua escola na capital nacional dos blindados, já que o município possui 22 organizações militares. Além dos alunos, instrutores, monitores, pessoal de apoio e seus familiares, todos eles fixarão residência em Santa Maria para manter o funcionamento deste grande complexo de formação. A instalação vai dinamizar a economia local, incentivar a integração e o desenvolvimento científico e tecnológico com as universidades, promover turismo e movimentar vários segmentos da economia municipal. Esta é mais uma contribuição nossa para fortalecer a economia do nosso Estado. Votar aí, em Santa Maria, junto com o General Juarez, na visita técnica que fará as instalações militares dessa importante cidade. Vamos sim lutar por este objetivo. Pátria dever e honra!